É a canê do funk que tá a vida Quem não abraça, vaza, filho Toma essa zelinha Toma na tcheca, mulher, vai Toma na tcheca Toma na tcheca, vai Toma na tcheca, vai Toma na tcheca, vai Toma na tcheca, vai Toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Toma na tcheca, vai Quem não embrassa, vaza fio Toma na checa, mulher, vai Toma na checa, vaga Toma na checa, vaza fio